Música É isso aí, de volta com o programa de destaque de hoje já com o nosso convidado de hoje, o pastor Clayton a gente vai conversar um pouquinho a respeito, não só de religião a gente vai entrar num monte de assunto, mas a princípio, pastor, eu gostaria que o pastor dissesse quem é o pastor Clayton, de onde é que é, que cidade que é dessa uma geral pra gente conhecer a história do pastor Clayton aqui em Cajazeiras e também, né, onde o pastor passou Ótimo, primeiro boa tarde, né, a todos os telenautas que estão nos assistindo agora nesse momento a oportunidade de estar aqui é honrosa, já estivemos algumas outras vezes em outro endereço e agora no programa de Humberto, nesse programa que é uma grande audiência e pastor Clayton, há oito anos, nós trabalhamos aqui na cidade de Cajazeiras com a igreja local, né, chamada Igreja Pentecostal de Jerusalém tem uma pequena formação na questão de teologia, onde é necessário pra que se possa ter uma facilidade de trabalhar, de ensinar as pessoas, ensinar a verdade eu aqui, atentamente assistindo as matérias suas e falando aqui a questão em off, aqui nos estúdios sobre a questão de justamente ensinar a sociedade a verdade, de levar a sociedade a ir ao lado correto seja politicamente, na religião, em todas as áreas da vida de uma pessoa e nós temos aqui na cidade de Cajazeiras, esse trabalho há oito anos à frente deste ministério, Humberto, eu estou há pouco mais de cinco anos o ministério nasceu no ano de 1974, na cidade de São Paulo, Vila Alpina onde fica a sede nacional, nosso pastor-presidente, pastor Pedro Alves da terra aqui de Engenheiro Ávidos, saiu daqui na época ele é daqui da... daqui da Engenheiro Ávidos não sabia não e pastor Pedro é uma pessoa excelente e humildade, ser humano já mora em São Paulo há mais de 40 anos, mas nasceu aqui, é daqui todos os anos está aqui na terra dele, que é a conhecida Buqueirão e ali, é mais ali no Riacho Fundo então, ali a gente se conheceu, trouxe o ministério para Cajazeiras foi-me dada a incumbência da sede nacional feito todo um trabalho, um amparo e ali eu recebi a questão da autoridade pastoral regional onde daqui a pouquinho nós vamos detalhar um pouco se o tempo não sou propício para falar onde nós já estamos hoje por exemplo, nós estamos ali na cidade de Souza já estamos na cidade de Nazarezinho e temos um trabalho voltado para a sociedade, Humberto e um trabalho que não foca a religiosidade nós não focamos uma placa religião nós colocamos um trabalho social nós colocamos algo para oferecer para a comunidade são tantas coisas negativas, tantas coisas ruins acontecendo no mundo então, a gente tenta trabalhar de uma forma injetando a palavra de Deus que não pode fugir dessa realidade é a essência principal mas tirando o foco da questão de uma religião por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas católicas espíritas da Umbanda que assistem nossos cultos vão para os cultos da nossa igreja conversam com a gente tem um diálogo com a gente tem amigos meus, seminaristas que nos parabenizam do trabalho então, a gente tenta quebrar sabe, esse paradigma, essa barreira que ainda infelizmente existe na questão religiosa mas a gente tenta, dentro dos parâmetros da Bíblia fazer com que isso se quebre para que a gente tenha uma sociedade mais avivada uma sociedade mais honesta uma sociedade mais humana esse é o nosso intuito e com relação à igreja pentecostal de Jerusalém mas essa nomenclatura pentecostal ela vem de onde, pastor? então, hoje a hierarquia das igrejas nós temos as igrejas que nós chamamos a igreja tradicional um exemplo, igreja Batista igreja Batista uma igreja muito conhecida pátio José Tomás eu acho que tem uma igreja lá isso, tem uma lá pastor Sérgio pastor Sérgio, grande amigo nosso também uma pessoa excelente pastor maravilhoso uma pessoa que apacenta bem mais tempo do que eu eu tenho uma bagagem bem maior do que a minha eu estou engajando ainda há poucos anos mas enfim pastor Sérgio fez um curso comigo até um curso promovido pela Polícia Militar é uma espécie de conselheiro que promotou mas é uma forma mais de apaziguar as coisas e eu fiz o curso lá com o pastor Sérgio eu acho que era eu, pastor Sérgio que não era da polícia tinha outro só e foi onde eu conheci o pastor Sérgio uma pessoa ímpar uma pessoa que realmente eu tiro o chapéu respeito muito e o pastor está devendo uma visita para a gente a gente vai trazê-lo aqui pode continuar estou com o meu amigo Humberto e com certeza ele vai estar vindo aqui sim ele é aberto também sempre a estar nessas atividades e nós temos a sua pergunta relacionada à igreja nós temos a igreja tradicional nós temos a igreja que nós chamamos de neopentecostal eu vou citar uma como exemplo a Assembleia de Deus Canaã na autoridade hoje do pastor Roger também um grande parceiro nosso amigo Canaã fica na Vila Nova Vila Nova isso na Vila Nova 2 e lá também é uma igreja neopentecostal a pentecostal ela a nomenclatura hoje hoje infelizmente é até um assunto polêmico mas eu sou um pastor que as pessoas já me consideram você pastor você é um cara polêmico eu digo mas é bom ser polêmico com o que é verdadeiro é bom a polêmica em que sentido hoje nós temos um trabalho pentecostal pentecostal vem lá de Atos dos Apóstolos como a igreja católica prega e é fato já está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2 só que o pentecoste na verdade meu amigo Humberto hoje em alguns lugares ele tem extravasado por exemplo nós temos algumas igrejas que algumas pessoas dizem ah mas nessa igreja A nessa igreja B eu não vou porque extravasa o que é esse extravasar? a igreja ela tem que acreditar nos dons espirituais que é bíblico a igreja tem que acreditar no batismo do Espírito Santo que é bíblico está lá em Mateus 3 também está lá Mateus 3,11 e enfim acreditar na mudança na mudança do caráter de uma pessoa através da palavra porque ninguém muda porque o pastor está lá dando sermão porque o padre está dando sermão quem muda é a pessoa ela tem que partir dela de querer mudar mas a gente faz uma ponte para tentar ajudar essas pessoas que tem a maior dificuldade então existem essas três nomenclaturas a tradicional a neopentecostal e o pentecostal na minha concepção eu a mesmo nós tendo uma igreja que já é um tempo como eu falei desde 1974 ela carrega na placa o nome pentecostal mas eu considero nossa igreja neopentecostal por quê? nós acreditamos nos dons espirituais nós acreditamos na mudança das pessoas no caráter no batismo com o Espírito Santo mas nós usamos a palavra a palavra ela é a essência ela é a base ela é a coluna para qualquer crença para qualquer igreja tem que partir da palavra existe essa diferença e para hoje hoje para uma pessoa que apenas tem um pouco de conhecimento mas a pessoa quer se tornar um pastor da sua igreja vamos dizer eu 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 sou eu sou de família católica meu pai é meu pai e minha mãe família católica eu as vezes ultimamente eu tenho frequentado eu vou no no Cirineu eu gosto de pegar conhecimento de algumas religiões algumas doutrinas como assim queira mas uma pessoa que não é da igreja mas a pessoa olha hoje eu acordei com o pensamento eu quero ser um de um pastor qual o passo que a pessoa tem dentro da sua igreja eu acho que primeiro tem que começar de baixo até estudar um pouco um pouco não muito né então qual o passo você poderia dizer para a gente é bem colocada essa pergunta Humberto então primeiro passo a bíblia fala lá no livro de Timóteo na carta a Timóteo em um dos livros são dois primeiro e segundo Timóteo então um deles vai falar o seguinte que aquele que tem o desejo de se tornar é um desejo bom biblicamente aos olhos de Deus é ótimo primeiro tem que partir o desejo segundo depois do desejo por exemplo se alguém chegar hoje pastor Cleito eu quero frequentar a igreja que você hoje está apacentando e eu quero me tornar um pastor ótimo o que nós vamos fazer vamos trabalhar primeiro o caráter da pessoa tem que ser mudado em que sentido se eu antes roubava eu não posso roubar se eu antes fazia isso eu não posso não é uma questão de eu sou santo porque santo só Deus mas é aquele velho ditado errar é humano mas permanecer no erro aí já é burrice como diz a linguagem então o que nós vamos trabalhar o caráter da pessoa hoje no estatuto interno do ministério da Jerusalém cada igreja tem seu estatuto interno tem que ter hoje uma pessoa no mínimo cinco anos ligada ao ministério por que cinco anos porque ele tem que mostrar para a sociedade mesmo que ele possa ter feito Humberto as piores coisas no passado nós temos hoje ex-traficantes nós temos ex-prostitutas nós temos ex-homossexuais tem tudo é tanto que as pessoas até brincam ah só entrar na lei dos crentes agora o cara lá tem tudo que não presta mas era ex a questão não é que ele está sendo a questão era o que ele era antes então voltando para se tornar pastor ele tem que ter essa mudança ele tem que provar para a sociedade primeiro para Deus e para a sociedade que a gente pode colocar uma nomenclatura de um ministério aos cuidados é igual uma uma vamos colocar aqui uma capela né que hoje é dirigida a regional inteira pela catedral pelo bispo então nós temos a mesma função de bispo em que sentido a gente avalia a pessoa é passado um treinamento tem que ter curso de teologia tem que ter o curso de teologia é fácil aqui em Cajazeira conseguir esses cursos ou tem que ir para fora o curso hoje Humberto o curso de teologia foi boa essa sua colocação porque muita gente quer fazer e tem uma dúvida o curso de teologia ele é caro ele não é barato o curso teológico mas hoje né hoje eu estou pela graça de Deus eu estou finalizando agora bacharel em teologia um curso maravilhoso de ampla visão desde a fundação da bíblia a divisão toda a história a geografia bíblica a história de Israel a gente faz em Cajazeiras só que assim eu faço aqui mas é uma universidade bíblica de São Paulo nós somos coligados com ela e fazemos esse curso para ter a questão de ter de fato o certificado superior naquela matéria né que são várias que entram na teologia mas hoje Humberto eu dou esse curso o curso básico só pode administrar o curso quem tem o curso teológico principalmente quem estiver fazendo o curso superior né hoje eu dou o curso básico e eu dou o curso intermediário de teologia na própria igreja só que não tem custo nenhum é gratuito é um início é um início quer dizer a pessoa tem interesse é bom porque vai motivar vai conhecer se a pessoa tiver realmente o interesse de seguir aí pode fazer um curso mais avançado tem direito a certificação normal a diferença não é um curso superior mas ele vai estar lá toda a carga horária tudo que ele estudou onde vai estigar ele se de fato for a chamada é igual por exemplo ser padre tem que ter uma chamada ninguém vai chegar lá pra você se tornar um padre hoje tomar conta de uma paróquia quero até que mandar um abraço pra nosso amigo padre Janilson não sei se ele está mais está na cidade eu acredito que não foi colocado em outra região a igreja fez algumas mudanças teve algumas alterações e sempre quando ele fazia as marchas contra a droga era ele que era a frente São João Bosco sempre parabenizava São João Bosco quero mandar um abraço pra ele também então assim Humberto igual a ser padre pra ser pastor tem que passar por esse processo algumas pessoas se intitulam infelizmente tem isso né o cara vai lá se intitulam eu sou e faz as vezes as coisas que não é pra fazer aí todo mundo chega lá ah é porque é pastor ah é porque é padre então não é porque um padre fez errado que todo padre é errado ou porque um pastor fez que todos também sejam tem que ter o estudo tem que ter a convivência familiar tem que ser casado tem que ser casado pra ser pastor tem que ser casado marido e uma mulher não pode estar por aí também porque bagunçando você é espelho com certeza como é que eu vou dar palestra pra casais se eu não tomo conta nem da minha família então eu tenho que primeiro cuidar das coisas de Deus segundo minha família pra terceiro eu tomar conta da igreja é importante isso aí porque até pra dar exemplo você tem que estar no meio né pra saber eu sempre não é uma crítica mas eu é uma pergunta que eu tenho eu já fiz essa pergunta a padre e e alguns deles eles não me responderam né eu sempre digo mas como é que o padre vai falar num casamento se o padre não foi casado né ele explica do jeito dele a gente respeita e e a gente deixa pra lá pra não entrar entrar em conflito a gente vai dar dois minutinhos de comercio a gente já volta eu vou perguntar ainda o pastor eu vou entrar daqui a pouco na política também eu tenho uma pergunta algumas perguntas do lado político vamos ver se o pastor se a gente consegue misturar religião com política num bom sentido tá certo dois minutinhos a gente volta rapidinho vamos lá cajazeiras faz bem feito cajazeiras faz a diferença com obras de pavimentação a prefeitura lançou o programa pavimenta cajazeiras já iniciou o novo calçamento no pio décimo casas populares e cristo rei ao todo serão 23 ruas que receberão calçamento em paralelepípedo mais de um milhão e meio de reais em investimentos e outras 20 ruas vão receber recapeamento asfáltico investimento de mais de 3 milhões e 400 mil e os recursos já estão garantidos e o contrato assinado com a caixa prefeitura de cajazeiras faz bem feito paraíba de prêmios realizando sonhos ai meu Deus o Iraúna está tirando aí a primeira rodada da sorte a galera já está em clima de festa e a moto está esperando aqui ó manda cavacate vamos morar e com vocês ela a ganhadora oi bom dia a gente está muito feliz aqui hoje né recebendo o prêmio representando olha o Antônio está aqui o sítio o vendedor pé quente entregando a chave em clima de festa menino porque o paraíba de prêmios é assim a sua sorte está onde? aqui segunda rodada da sorte menino é Valentina do Ano ai meu Deus olha aí o ganhador David domingo ele fez assim comprou deixou lá quietinho a porta só bateu na porta e hoje está fazendo aqui essa festa né é verdade compra e confia que é verdade e olha só meu amigo de Lermão já é pra cá a chave da moto entrega e vamos comer agora por ele olha a nossa vendedora pé quente viu aí é testado e o paraíba de prêmios é assim a sua sorte está onde? aqui terceira rodada da sorte nós estamos aqui olha no centro ao lado dos nossos amigos vendedores pé quentes mas é claro cadê ela Francisca meu Deus Francisca mulher chega pra cá tu já está selando eu estou selando eu vi Maria então deixa pra aqui chega pra cá Janaína também porque menino olha a festa e olha a tua moto aqui chega a receber e passa o nosso amigo Marcelão entregando a chave pra ela mas antes de comemorarmos aquele recadinho pra nossa paraíba é quem acredite e compre que eu acreditei e ganhei né claro menino porque o paraíba de prêmios é assim a sua sorte está onde? aqui não posso ficar nem mais um minuto sem você eita festa bacana estamos aqui ó ao lado de elegância ao lado de calcinha porque tem ganhador aqui em areal menino olha a linda moto chegando pra você Antônio obrigado isso aí é uma benção porque eu comprei cinco VK6 foi lá e não viu foi e hoje está festa né é hoje é festão aqui em areal recebe a chave da moto através do vendedor beca de bruninho confira agora os ganhadores do sorteio do domingo passado dia 25 de março de 2018 quatro mil reais saiu para Flaedson Martins de Oliveira cinco mil reais foi para José Edinaldo da Silva de Mangabeira e João Pessoa regional de Lermano seis mil reais foi para os sortudos José Edilson dos Santos Silva da cidade de Sapé Júnior Márcio de Aferreira de Campina Grande e Maria Targino de Lira de Arueiras e no quarto prêmio o Eco Esporte saiu sozinho para José Carlos de Lima de Cruz das Armas à frente o regional Fernando Baltazan mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho agora não precisa mais se preocupar a doutora Emanuele Careri trouxe a clínica crescer única em Cajazeiras cuidando das crianças desde antes nascerem com um espaço totalmente voltado para o público infantil com brinquedoteca leitura e vídeo deixando seu filho completamente à vontade funcionando das sete às vinte e duas horas de segunda a sexta e nos sábados das oito às dezoito horas voltando aí já com o programa destaque de hoje e para não dizer que eu não falei de política com o pastor olha só Emily olha só o que foi que aconteceu o Michel Temer viu pastor ele está comemorando o avanço do seu governo ele está dizendo que em dois anos em dois anos o governo dele avançou muito só que a sociedade brasileira não está confiando muito nesse resultado foi um discurso de aproximadamente uma hora que ele teve fazendo o balanço dos dois anos de mandato do presidente Michel Temer ele afirmou que durante durante esse tempo que ele teve que ele está no governo ele disse que muito já fez e muita coisa tem ainda a fazer mesmo faltando poucos meses para ele sair aí eu com o pastor aqui um homem religioso e a gente vendo assim na política essa notícia de Michel Temer dizendo que o Brasil avançou e ele não reconhece viu pastor o fato de muita gente está criticando muita gente está cobrando que o governo dele tem muita corrupção o governo dele tem muitas coisas erradas e foi tirado alguns direitos do trabalhador aí eu pergunto o pastor não sei se o pastor gosta de entrar também na religião mas é um assunto do povo é um assunto do povo com relação a Michel Temer o que é que o pastor acha desse governo teve avanço para o pastor ou não? Então Humberto a questão política é interessante que a própria religião ela já é uma política e é interessante você falar de Michel Temer eu me lembro até quando você falou eu abri aqui eu tenho um estudo eu gosto de baixar os meus estudos de montar os meus estudos para passar como eu falei eu tenho uma sala de aula em teologia para passar para a comunidade para quem quer fazer o curso e você falou sobre política e eu tenho aqui até um estudo que eu tenho que é um homem chamado Anode Bezek foi um rei um rei que na época reinou ao sul de Jerusalém e o estudo vai dizer é bíblico no livro de Juízes capítulo 1 versículo 7 vai falar diz que o cara era um tirano esse rei foi um tirano algo macabro uma pessoa má as riquezas que tinha na época ao sul de Jerusalém esse tirano ele roubou ele tomou o que o povo conquistou esse tirano ele tomou do povo ele tirou os direitos se você eu não quero aqui as pessoas que são amigas gostam enfim do Michel Temer eu acho que são poucas mas deve ter ainda mas enfim meu amigo Humberto eu comparo esse estudo tanto que quando eu montei esse estudo eu montei fixado o olhar em Michel Temer porque ele tomou os direitos do povo do Michel Temer ele roubou porque foi um roubo ele roubou o que a sociedade brigou guerreou para conquistar ele vai lá e toma ele tirou direitos ele mudou coisas que não era para ter mexido ele mexeu com a humanidade no todo e aí está essa bagunça política que está aí então me desculpe a quem até gosta do Michel Temer mas é verdade lá em Juízo 1 para falar a história desse tirano eu considero não estou julgando o Michel Temer só Deus tem o poder de julgá-lo tomara Deus que Deus tenha misericórdia dele mas enfim está deixando como está deixando amecer o nosso país a forma que se tornou as leis favoráveis apenas ao lado deles ao lado do você citou aqui foi bem colocado seu Zé ali na esquina por causa de uma lata de leite por causa de algo para dar comida a uma criança é presa é espancado passa meses em uma cadeia enquanto que esses caras aí com milhões bilhões de reais e simplesmente faz vista grossa e nada acontece então está tudo errado eu não considero essa política do Michel tem uma política voltada para a sociedade voltada para a humanidade eu vou até ser bem preciso para a humanidade está fora da cogitação do que é ser humano repito Deus é quem o julgará mas a gente se eu disser a você que não é ensinado isso na igreja porque é tanto na igreja católica como evangélica a gente ensina ao povo vote consciente não vote se comprando não vote se vendendo não venda seu voto escolha pessoas que de fato vai ajudar principalmente os menos favoráveis e a gente dá aula sobre o Michel Temer a gente puxa lá mostra dentro dos fatos mostra matérias não dá show e é ensinado ao povo não coloca no povo para ser inimigo e odiar nenhum pastor vai instigar ninguém a odiar ninguém até porque é antibíblico mas vê os fatos e agora como está chegando próximo aí escolher quem de fato vai trazer o que é bom para a sociedade é uma forma que o povo tem justamente de tirar ou manter algumas pessoas que estão ajudando o Brasil ou não então cabe a cada um nesse dia da eleição fazer uma uma reflexão em tudo o que aconteceu no país esse tempo escolher eu sempre digo que é difícil você escolher até porque o brasileiro ele tem aquela aquela cultura de esquecimento muitas vezes você não lembra qual foi o vereador que você votou aqui na cidade a gente não lembra o presidente é porque é um só mas muitas vezes você não lembra do vereador essa semana eu conversando com o vereador e o vereador daqui de Cajazeira estava falando poxa vida mas isso eu não concordo aí eu cheguei para o vereador e disse vereador você não concorda mas quem fez isso foi um vereador que está lá com você e por que você não denuncia nele então até aqui em Cajazeira os vereadores eles se unem para se protegerem então a gente tem que tomar muito cuidado então só através do voto do povo é que a gente vai chegar é é num pelo menos num país melhor ou numa cidade melhor que é Cajazeira pastor vai ter um evento agora da sua igreja e como como será esse evento quando vai ser e o local então Humberto é no próximo dia 26 agora de maio próximo sábado a 8 está aí na tela 26 de maio isso nós vamos estar com um cantor muito conhecido a nível nacional que é o cantor Tony Voz de Violão um cantor que agrada toda a crença religiosa são músicas muito bacanas músicas bem reflectiva e ele vai estar com a gente no próximo dia 26 vai ser ali no colégio do Moisés Coelho a partir das 19 horas o pastor Tony ele está vindo de Goiás passando por João Pessoa vindo para Cajazeiras para esse evento ele quem vai ministrar a parte de louvores e também a mensagem da noite para os convidados a estimativa para mil pessoas o ano passado Deus nos honrou com várias pessoas já vem caravanas de Souza Vierópolis Marisópolis Divinópolis São José de Piranhas aqui as igrejas locais através dos seus líderes e de pessoas que gostam do nosso trabalho vão estar junto com a gente inclusive autoridades pessoas também vão estar presentes então lá meu amigo Humberto muita pessoa está me perguntando assim muitas pessoas pastor é pago não o evento é gratuito o que a gente está pedindo conforme eu coloquei até no banner nós temos aí o pedido de adquirir um quilo de alimento não perecível qual é a nossa ideia no ano passado nós não fizemos isso foi gratuito mas não colocamos não colocamos a questão de alimento esse ano a gente colocou porque nós vamos pegar todo o alimento Humberto e nós vamos montar uma equipe para no dia seguinte montar cestas básicas e independente de crença religiosa repito pode ser qual for nós vamos estar levando esse mantimento para pessoas que estão necessitadas aqui na cidade de Cajazeiras essa semana mesmo eu estive numa emissora de rádio e lá o pessoal que me fez a entrevista foi não sei se posso falar pode a mais FM quem fala tudo aqui não tem parceiro o pessoal da mais FM aquele abraço e estamos juntos a gente teve por lá dando a entrevista essa semana e lá nós deixamos inclusive duas cestas básicas para eles mesmos doarem inclusive vou estar trazendo aqui também para o programa para as pessoas que acompanham esse programa para ajudar essas pessoas Humberto a gente faz isso não para se aparecer mas eu penso o seguinte poxa se nós juntássemos Humberto eu falei isso essa semana na igreja se nós juntássemos a igreja católica a igreja evangélica o sirineu quem for qualquer outra religião que tiver se nós nos juntássemos nós teremos uma sociedade mais madura mais justa mais humana só que quem está comandando é a política vai ter a política vai deixar de ter nunca vai deixar mas eu estou falando a questão humana sabe os recursos que são extraviados que são desviados da política eu acredito que se nós nos juntássemos como um povo que se diz de Deus nós ajudaremos mais pessoas sem olhar para a bandeira como lá em Êxodo diz a nossa bandeira é o Senhor e pronto e a gente ajudaria mais a humanidade então é nesse intuito que a gente está fazendo essa colaboração de um quilo de alimento não perecível para ajudar famílias que estão necessitadas então o evento é dia 26 no Dom Moisés Coelho a 19 horas a partir das 19 horas você que quer participar do evento vá leva direto o quilo de alimento para lá lá vai ter uma equipe na equipe receptiva que vai ter lá vai ter um local tudo está tudo montado já as suas equipes e vai ter uma equipe pronta para acolher recolher o alimento ali nós já vamos estar é uma coisa bem transparente Huberto vai ser falado tudo a quantidade que foi pego nós vamos estar colocando nós só não vamos isso vai estar lá vai estar avisando a gente só uma questão até minha mesmo eu pedi para a nossa equipe eu falei eu só não vou querer uma coisa eu não quero que quando a gente estiver doando essas cestas faça-se fotos para mostrar para a mídia que a gente ou o pastor Cleito ou a igreja de Jerusalém está ajudando não porque Jesus um dia disse assim dê com a mão sem olhar com a outra então a gente não vai expor as famílias as pessoas para se aparecer a gente vai fazer para Deus porque não é porque a gente é bom um dia chegaram para Jesus e disseram assim um discípulo disse assim mestre o senhor é bom aí imagina o dono do mundo olhou para os caras e disse bom é o meu pai quer dizer então pastor que está fazendo isso ou padre quem seja não é bom não é nosso dever como ser humano como pessoas e a gente espera a TV Sertão da Paraíba espera que o evento seja sucesso por dois motivos a gente espera primeiro pela parte de educação religiosa porque um evento desse quem for participar do evento vai aprender né porque a gente ninguém sabe tudo então vai ser espero que seja um sucesso pelo aprendizado das pessoas e também na arrecadação porque existe um propósito maior na arrecadação que é justamente ajudar os mais carentes da cidade de Cajazeiras é interessante isso aí que a população participe e como o pastor falou mesmo não tendo essa divulgação até para preservar as pessoas porque às vezes você chega a dar uma cesta básica alguém faz isso ou aquilo e a pessoa às vezes não quer aparecer mas mesmo assim a consciência religiosa da própria igreja ela está em primeiro lugar então eu acredito se alguém tiver alguma dúvida procura o pastor depois ou antes para conversar e vai ver na transparência desse evento a gente espera que o evento seja um sucesso por esses dois motivos pastor eu a gente brinca todas as vezes no programa que a gente tem um quadro aqui que às vezes as pessoas acham que seja uma pegadinha que a gente faz com todo entrevistado nosso mas não é a gente sempre deixa a pessoa bem tranquila porque as perguntas que eu faço elas elas sempre tem um direcionamento aquilo que a pessoa é eu não vou perguntar ao pastor sobre futebol se o pastor não é um jogador de futebol o pastor apesar que eu gosto de futebol gosta de futebol então poderia fazer mas como hoje a essência maior a religião e o que está acontecendo na cidade de Cajazeiras eu faço uma pergunta para o pastor antes de ser pastor durante quando foi pastor já participou de de alguma administração aqui na cidade de Cajazeiras já trabalhou em prefeitura estado alguma coisa já sim já tive oportunidade na época do governo de Léo Abreu Léo Abreu eu não morava aqui mas trabalhei também uns dois anos eu acredito que foram dois anos três anos na gestão de Denise Albuquerque também estive trabalhando com ela inclusive eu ficava na sala na secretaria de saúde e na parte todos os postos de saúde ele tem quase todos câmeras ficava no monitoramento eu ficava no monitoramento numa sala monitorando algum problema a gente ia lá a gente fazia essa parte de intermediar entre a base e o local que estava tendo problema uma pessoa que entrasse alguma coisa desse tipo a câmera ela ajudava para preservar a questão até da segurança dos funcionários então eu trabalhei nessa área também e assim Humberto é tanta coisa que eu já passei que se a gente fosse falar que não daria tempo mas eu vim de um tempo eu vim de há dez anos atrás mas muita gente ainda já me conhece já sabe dessa parte do meu testemunho mas eu vim de um mundo que eu repito você falou uma coisa belíssima ninguém é dono da verdade só Deus eu vou ser um eterno aprendiz enquanto eu estiver nessa terra que eu vou aprender todo dia ainda bem que somos imagina a partir do momento que o ser humano sabe tudo a arrogância dele já pensou Sócrates um dos maiores filósofos considerado o homem mais inteligente do planeta na época ele disse uma frase dizendo assim Sócrates só sei que nada sei imagina o homem uma mente brilhosa daquela Aristóteles e tantos outros filósofos o próprio Jesus o próprio Jesus aprendeu também com o ser humano e por que não eu acho que a gente está sempre aprendendo e o programa aqui quando eu trago pessoas aqui na TV aí tem gente que perguntou mas Humberto você levou o deputado tal você trouxe eu já trouxe aqui a pré-candidata prefeita doutora Paula Muniz pré-candidata a deputada a deputada doutora Paula a primeira dama eu já trouxe também o pré-candidato a deputada Muniz aí a gente sai de um lado político a gente já trouxe também aqui o João Vito superintendente do SC Trans a gente já trouxe delegadas que já vieram aqui então escrevando e polícia também teve a doutora Ivina que eu nunca esqueço mais o nome dessa mulher que eu nunca esqueço o nome dela uma pessoa finíssima e a gente o nosso programa quando a gente fez o formato foi justamente para trazer pessoas aqui sem sem bloquear qualquer entendimento sem também é poudar as pessoas dizer assim não o nosso programa não leva um exemplo não leva um pastor traz o pastor o nosso programa traz um padre o nosso programa pode trazer um pai quem quiser vir no programa e realmente tiver essas condições tiver alguma coisa interessante passada de caseira a gente vai trazer aqui no programa a gente não segrega ninguém não existe a minha opinião não existe a opinião do dono da emissora aqui a opinião é do povo o povo precisa ouvir então o povo escutando hoje o que o pastor falou já falou do evento dele fica bem à vontade em falar tudo o que quiser aqui por quê? porque nós temos na TV sertão da paraíba uma coisa chamada democracia a gente vai trazer sempre é tanto que o pessoal do teatro tem vindo muito aqui e o pessoal disse assim puxa vida é um canal que você abriu justamente para divulgar o que a gente está fazendo e é assim mesmo é uma TV que é do povo uma TV que traz coisas do povo por isso que a gente traz um pastor por isso que a gente traz um delegado de polícia por isso que a gente traz um político porque a gente quer mostrar para toda a população que não é só o meu interesse é o interesse de todo mundo o pastor já trabalhou na administração Zé Odemir? não? não chegou a... desde o Zé Odemir eu trabalhei eu acredito que pouco mais de dois meses é aquela questão a transição de mudança de um governo para outro tem sempre o primeiro mês de janeiro de fevereiro eles ainda deixam alguns ali para ir começando segura um pouco e depois faz aquela limpeza enxuga como eles dizem a linguagem é essa enxugar a folha e aí nessa enxugar a folha eu saí mas hoje graças a Deus sou dono hoje junto com o meu filho que está me assistindo nós temos uma empresa familiar uma empresa de porte pequeno começamos agora uma gráfica e a gente achou melhor entrar para essa linha onde é que fica essa gráfica? fica ali na avenida Francisco Matias Rulim próximo a Sertão Autoescola a pessoa Maria a diretora principal um abraço para ela e a gente tem esse trabalho nós trabalhamos com todo todo material inclusive aqui eu estava olhando aqui essas lonas a gente trabalha lá então eu tirei a linha eu entrei na política por questões de pessoas que gostam da pessoa do pastor Cleito mas o pastor Cleito vai se candidatar um dia ou só tem esse pensamento? eu não pretendo Humberto inclusive na campanha agora última para prefeito muita gente cheguei até aí no estúdio fazer foto amigos meus ali não pastor você tem que entrar porque nós temos um trabalho regional nós temos um trabalho em Sousa próximo ali ao cangoto do Urubu como é bem conhecido ali em Sousa tem um cangoto do Urubu também? nós temos um trabalho lá não, porque Cachoeira do Zinho tem também um barro chamado tem um barro chamado não conhece? então lá tem por isso que na hora que falou não conhecia que Sousa tivesse tem então o Urubu está espalhado por todo canto e a gente tem um trabalho regional Humberto pela graça de Deus eu fui consagrado a pastor regional toda obra Jerusalém que abrir no campo nordeste passa pelo acompanhamento deste servo pastor Cleito para ajudar o pastor é afiliado a algum partido? eu era eu era ao PPL foi quando teve o convite pastor vamos entrar e aí eu fiz a foto daqui a pouco eu já fui lá desistido porque assim Humberto eu não sou contra quem é um religioso e entrar na política mas isso é um olhar meu pessoal eu falo poxa são três ministérios hoje o quarto está abrindo agora são muitas pessoas para a gente tentar tomar conta é muito problema a gente tem hora que é psicólogo a gente tem hora que é psiquiatra a gente tem hora que só não é delegado que a gente não prende mas tem hora que a gente é advoga tem hora que a gente meu Deus é tanta coisa então assim eu falei poxa para entrar no campo político eu vou perder a essência do foco de onde Deus me tirou porque Deus me tirou das drogas Humberto eu saí do tráfico eu saí da cocaína eu saí do crack eu tive esse lado obscuro na minha vida infelizmente do passado e não foi fácil e hoje quando eu trabalho com essas pessoas o nosso trabalho voluntário é com dependentes químicos só que a gente às vezes não propaga é até para proteger algumas pessoas para proteger algumas questões e a gente tem um trabalho voluntário em vários lugares na cidade de Cajazeiro hoje para você ter uma ideia nós temos hoje na nossa igreja local tem média de 45 jovens já passou por nossas mãos lá em torno de mais de 15 traficantes traficantes dono de boca de fumo e tem um grande respeito por nós temos um trabalho dentro de presídios onde eles tem todo um respeito por nós porque eles entendem que a gente quer tentar trazer o bem para eles então como mudar ninguém muda ninguém mas não custa nada chegar e dar um conselho vem cá vamos conversar tem como mudar e como é que muda a religião muda não um dia eu estava dando uma palestra que eu dou palestras também motivacionais gratuitas e eu estava num craze e uma mãe se levantou inclusive era para mães de dependentes químicos e uma delas perguntou para mim assim pastor a religião te mudou foi a igreja evangélica que tirou o senhor do craque eu disse nenhuma igreja tira ninguém do craque eu tive que me avaliar eu dizer poxa eu estou acabando com minha vida eu hoje tenho três filhos um com 18 anos tenho uma filha com 17 tenho outro filho com 12 o que é que meus filhos lá na frente vão dizer de mim então tudo isso foi refletivo tive que pensar querer mudar mas a igreja através da palavra me ajudou é diferente por isso que tem as casas de apoio inclusive eu sempre peço quando eu estou nos programas Humberto peço até essa liberdade aos políticos locais regionais Cajazeiras está na hora de ter uma casa de recuperação para essas pessoas ou de tentar recuperar uma casa de amparo que não tem infelizmente eu acredito que quase todos vão falar nos projetos mas eu não sei qual é a desenvoltura e o problema a barreira que prende ter isso hoje as pessoas saem daqui a gente faz uma ponte entre Cajazeiras e Souza que a Souza tem uma inclusive a católica e a gente vai lá a gente liga a gente fala com as pessoas sem questão religiosa e eles ajudam então Juazeiro também tem outro tem outras aqui por perto mas Cajazeiras está na hora de ter uma também é um auxílio Zé Aldemir está na hora eu sempre falo eu gosto de falar direto assim quando tem e Zé Aldemir eu sei por ser médico por ser um pai de família Zé Aldemir está bom de olhar essa questão aí de ter uma casa uma casa que realmente cuide uma casa que venha tirar venha ajudar essas pessoas porque criticar é fácil às vezes a própria sociedade a própria sociedade muitas vezes critica demais existem críticas que são bem vindas a gente sabe disso mas muitas vezes julgam as pessoas eu fui eu trabalhei um tempo na área de segurança pública em São Paulo eu vi muita coisa errada na minha vida e eu acredito que em algum momento da vida eu ajudei algumas pessoas justamente do crack justamente na maconha e outros e outros porque eu sempre pensava o seguinte se se essa pessoa entrou nesse mundo essa pessoa também pode sair eu acho que Deus 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 não abandona ninguém agora é muito fácil a gente amar a pessoa certa agora o mais difícil é você amar a pessoa que comete erro e aí onde você tem que fazer você tem que recuperar recuperar quem realmente faz coisas erradas porque a pessoa certinha é fácil você andar é fácil você andar com as pessoas certas eu lembro que quando a própria Bíblia ela tem um exemplo muito grande com relação a pessoas que não eram as pessoas mais certas porque Cristo quando escolheu os apóstolos dele ele não escolheu quase nenhum assim não escolheu ninguém de igrejas ele escolheu pessoas do povo e alguns deles faziam coisas erradas então é aí onde está nem todo mundo nem todo mundo tem um fim já determinado nós podemos mudar algumas coisas lógico que precisa da pessoa que está necessitando dar aquele tchan e dizer assim eu vou sair dessa aí quando a pessoa quer sair onde está procura um pastor procura um padre procura um amigo e justamente essas pessoas que querem ajudar vão fazer alguma coisa eu acho que Cajazeiras já merece ter essa casa de apoio essa casa de recuperação de pessoas assim eu acho que o prefeito Zé Aldemir podia olhar com os bons olhos a doutora Paula que é uma pessoa da saúde uma pessoa que pode muito bem trazer essa casa aqui e realmente ajudar porque hoje eu vejo a população de Cajazeiras a maioria dos viciados a maioria dos que usam essas drogas são crianças adolescentes a gente pega muito caso assim de pessoas de 13, 14 anos e o Humberto nós fizemos algumas vezes um trabalho que a gente sai na madrugada já saímos de madrugada a gente leva as pessoas que a gente está tentando instruir assim na pele a coisa o que a gente já fez e não só um ano nem duas nem três vezes inclusive uma equipe de Souza faz isso junta-se uma equipe pequena 5, 10 pessoas pega uma Kombi um carro de uma pessoa é tudo voluntário faz um um tacho como a gente chama de sopão uma baita de uma sopa que a comunidade se ajuda a gente entra de madrugada nesses lugares e a gente leva ao invés de um julgamento ao invés de um dedo disso ou daquilo a gente acredita na mudança alguns não vão querer nada isso é normal mas uma grande parte Humberto só quer um abraço só quer uma oportunidade e a gente leva a sopa até eles a gente leva a comida e qual é o intuito principal? levar os jovens que a gente está trabalhando com eles a eles verem na pele o que muitas vezes eles dizem que é ruim em casa o que de fato é ruim o que de fato leva a pessoa ao fundo do poço e tem como tirar? tem mas temos exemplo de várias pessoas que acreditaram nelas o próprio um dos grandes psicólogos do Brasil Augusto Cura ele diz isso você tem que acreditar em você e quando essas pessoas acreditam mas tem um incentivo ajuda eles a quererem sair e nós temos vários dezenas deles por aí que hoje se você for olhar poxa antes meu passado era esse eu fui um viciado eu era um drogado e hoje eu sou um testemunho disso então o que me leva a fazer isso Humberto e eu faço Deus nos conhece por dentro é um ser supremo nos conhece de fazer isso de coração porque eu sei de onde Deus me tirou eu sei o que é aquilo ali eu sei o que é aquele sofrimento e o quanto você é menosprezado pela sociedade porque você mesmo não é que a sociedade é ruim não é que a família é ruim é a gente mesmo quem é que vai aguentar um drogado 24 horas roubando tudo dentro de casa para usar drogas eu digo isso por mim mas é isso que eu levei eu disse não eu estou tendo um incentivo eu vou acatar essa oportunidade eu não vou largar e hoje 10 anos já que graças a Deus larguei não me arrependo e hoje eu tento ajudar a gente já saiu de madrugada mães desesperadas tem hora como eu falei tem hora que a gente se torna até polícia coloca a vida em risco coloca mas vale a pena já chegou mães de chegar de madrugada pastor meu filho está preso em tal lugar ali em um local pesado assim assim o que o senhor pode fazer bota no carro vamos lá a gente chega numa negociação numa conversa negociação no sentido de conversa ó o cara aí é gente boa rapaz não faça isso vamos por aqui a gente já levou revolver na cara a gente já levou empurrão a gente já foi ameaçado mas a gente volta de novo e quando os caras começam a ver a gente eles dizem pô o cara aí quer fazer uma coisa boa eles terminam liberando Humberto então eu quero dizer isso para as pessoas vale a pena fazer esse trabalho não é fácil é doloroso a gente é muito criticado também às vezes diz assim você é defensor do bandido não nós não somos defensor do bandido mas também não somos julgadores você fez uma colocação eu quero só concluir esse raciocínio nesse sentido já imaginou uma história que a igreja católica prega que a igreja evangélica prega eu acredito que outras religiões pregam a própria maçonaria fala dessa história esse episódio já pensou Jesus quando ele foi crucificado dos dois lados de um lado e do outro foi colocado dois ladrões um deles ficou criticando o outro disse isso aí não merece nós merecemos o que fizemos por isso estamos pagando Jesus disse o que? ainda hoje tu estarás comigo quer dizer precisou de um tempo de anos para ele perdoar não foi questão de seguro mas partiu daquele ladrão daquele bandido ele dizer poxa eu me arrependo eu não vou mais fazer então as pessoas às vezes Humberto olham muito para o passado poxa o pastor Cleide mas isso não vale nada a gente escuta isso esse cara era assim o Humberto era assim mas você não tem que olhar o antes Humberto o antes Cleide hoje o que eu quero ser é o que eu quero ser hoje isso é o que tem que ser levado pessoal a gente vai dar dois minutinhos Emily para a gente já voltar eu tenho umas três pessoas para você dar nota essa é a pegadinha que a gente gosta sempre é dois minutinhos a gente volta o pastor vai dar nota para três pessoas a doutora Silbenica Valcante fisioterapeuta dematofuncional faz o seu atendimento corporal e facial com os equipamentos mais modernos de radiofrequência indicado para flacidez gorduras localizadas celulite e estrias e os tratamentos mais avançados de higienização e pin de ouro para pele oleosa ressecada e com manchas o melhor atendimento é aqui doutora Silbenica Valcante estética e fisio rua engenheiro Carlos Virgissá em Cajazeiras Paraíba cuidar da aparência é fundamental e aqui no salão de terninha você vai encontrar tudo para se deixar sempre diva micropigmentação mega ré unha artística e química em geral além de ter aquele atendimento do jeito que você gosta realce essa viva que existe em você terrinha cabelo e estética avenida engenheiro Carlos Virgissá 25 centro de Cajazeiras Paraíba Cajazeiras faz bem feito Cajazeiras faz a diferença com obras de pavimentação a prefeitura lançou o programa Pavimenta Cajazeiras já iniciou o novo calçamento no Pio Décimo Casas Populares e Cristo Rei ao todo serão 23 ruas que receberão calçamento em Paralelepípedo mais de um milhão e meio de reais em investimentos e outras 20 ruas vão receber recapeamento asfáltico investimento de mais de 3 milhões e 400 mil e os recursos já estão garantidos e o contrato assinado com a Caixa Prefeitura de Cajazeiras faz bem feito Paraíba de prêmios realizando sonhos ai meu Deus o Iraúna está tirando aí a primeira rodada da sorte a galera já está em clima de festa e a moto está esperando aqui ó a Amanda Cavalcade e com vocês ela a ganhadora oi bom dia a gente está muito feliz aqui hoje né recebendo um prêmio representando olha Antônio está aqui auxílio o vendedor pé quente entregando a chave em clima de festa menino porque o Paralelepípedo de prêmios é assim a sua sorte está onde? segunda rodada da sorte menina valentina do ano ai meu Deus olha aí o ganhador David domingo ele fez assim comprou deixou lá quietinho a porta sorte bateu na porta e hoje está fazendo aqui essa festa né é verdade compra e confie que é verdade e olha só meu amigo do irmão já é pra cá a chave da moto entrega e vamos comer agora por ele olha a nossa vendedora pé quente viu aí é testado e o Paralelepípedo é assim a sua sorte está onde? aqui terceira rodada da sorte nós estamos aqui olha no centro ao lado dos nossos amigos vendedores pé quentes mas é claro cadê ela Francisca meu Deus Francisca mulher chega pra cá tu já está selando já estou selando abre Maria então deixa pra aqui chega pra cá Janaína também porque menino olha a festa e olha a tua moto aqui chega a receber é isso aí é isso aí de volta com o programa destaque de hoje o nosso entrevistado convidado o pastor Cleiton Alencar Cleiton Alencar Alencar de onde? eu tenho família Alencar também a minha família Alencar é a família aqui do Ceará Ceará algumas pessoas até na época que eu prestei serviço militar em 98 Sargento Alencar na época é tanto que a gente até brinca meu nome não ficou Alencar o nome de guerra ficou Cleiton porque bater com para bater com dele é do Ceará do Ceará Cleiton a gente tem dentro do programa destaque a gente tem um quadro que é que nota você dá onde o pessoal do programa escolhe três nomes ou mais dependendo do dia e você dá uma nota de zero a dez e você pode explicar ou não se quiser dizer porque deu zero porque deu dez você pode explicar e para não fugir a gente sempre procura trazer uma pessoa daqui de Cajazeiras uma pessoa da Paraíba uma pessoa do Brasil para não ficar só não vou trazer seus amigos não vou trazer seus inimigos a gente traz uma pessoa que seja importante e a primeira pessoa que eu vou trazer para você é daqui de Cajazeiras justamente o prefeito Zé Odemir pelo fato de ser o prefeito atual ainda eu nem estou avaliando ainda a gestão do Zé Odemir porque ela não está nem na metade ainda eu não posso fazer uma avaliação total ainda do Zé Odemir mas perguntar uma nota que se dá para o Zé Odemir até pela vida dele a gente pergunta qual a nota que se daria ou você dá para o Zé Odemir e se você puder comentar comente sua nota então politicamente a minha nota para ele é um 5 porque como qualquer um outro político existe na campanha eleitoral não só ele muita muito planejamento muito projeto muita coisa que vai trazer a sociedade e termina atropelando tudo promessas e promessas e não cumprimentos na política a nota é 5 como pessoa como médico aí eu dou um 10 porque tem ajudado ao longo de tantos anos ainda nem eu nascido José Odemir já ajudava muitas pessoas então politicamente nota 5 como médico nota 10 eu sempre costumo também quando a pessoa dá a nota eu também faço as vezes também quem está dando a nota eu procuro fazer também a mesma coisa eu sempre analiso o Zé Odemir nesses dois pontos que nem você não quero limitar mas eu sempre já dei essa nota em outras vezes porque eu acho o seguinte Zé Odemir ele ainda não terminou o governo dele então não posso analisar Zé Odemir por uma coisa que ainda está faltando eu sei que tem muitas promessas ainda não sei se ele vai cumprir ou não porque o dia de amanhã Deus pertence então eu vou analisar Zé Odemir vou dar um 6 a Zé Odemir só para desempatar para não ficar nos seus 5 e com relação a Zé Odemir médico Zé Odemir pessoa humana por ele ter o trabalho que ele já fez eu dou nota 10 até porque tem aquela brincadeira que Zé Odemir é a Unimédia do sertão o pessoal tem aquele ditado eu espero que ele continue ajudando muita gente a minha nota é 6 ele na administração não terminou ainda eu espero dar um 9 ou um 10 quando ele terminar quando realmente concluir ou eu posso também no final diminuir 6 diminuir a nota ninguém sabe o dia de amanhã e com relação a Paraíba a gente tem a gente tem sofrido algumas coisas aqui na Paraíba até porque a segurança pública da Paraíba ela está em falha com algumas coisas a gente nota que a área de segurança muitas mortes muitas coisas estão acontecendo e eu queria saber a sua opinião com relação a sua nota para o governador Ricardo Coutinho mas direcionado para a área de segurança porque assim não é mistério para ninguém você analisar ele como um gestor que fez grandes obras fez mas eu queria saber da segurança pública só da segurança pública a administração de Ricardo Coutinho então nessa questão da segurança minha nota para o governador que possa até ser não tão preciso mas a minha nota seria um 3 vou te falar explicar rapidinho em poucas palavras fica à vontade nós acompanhando eu particularmente eu sou concurseiro eu gosto de concursos gosto de participar de concursos hoje eu não estou podendo mais participar da polícia militar devido a idade 38 anos de idade já estou fora só não sei que eu tenha um superior para fazer para civil mas se você olhar aqui pertinho da gente Humberto Rio Grande do Norte sempre está tendo concurso para a polícia e outras áreas de segurança agentes se você for aqui no Ceará você vai encontrar também um monte de concursos aonde pessoas vão estar ali fazendo os governantes vão estar abrindo um leque na área de segurança para trazer tanto para agente penitenciário como também para a polícia seja ela militar civil qual seja a esfera tem também esses concursos mas se nós olharmos o estado da Paraíba é um dos estados que menos tem apesar que estão dizendo ah mas vai ter um agora sim mas quantos anos teve quantos anos passou sem ter o estado concurso e aí o déficit da polícia militar a gente até costuma dizer assim poxa hoje para cada um policial tem 100 bandidos porque está uma matança hoje a polícia hoje está trabalhando com o olho nas costas vamos dizer assim porque aumentou a criminalidade com o Brasil do jeito que está em tomar a Jesus que não mas está se piorando e os governantes tem que é saúde educação e segurança se nós olharmos as três promessas de todo político seja estadual federal municipal não nós vamos ajudar na saúde nós vamos ter nós vamos investir na segurança e quando a gente vai olhar não investe em nada então minha nota resumindo mais uma vez para o governador do estado da Paraíba é três dentro da área de segurança até porque eu não tenho muito conhecimento dele na questão nível estadual como pessoa mas anota para a segurança por não ter investimentos na área de segurança para o nosso estado está faltando muito ainda e sem falar que se eu fosse comentar também tem a parte dos impostos que nós pagamos um dos maiores dos estados é o estado da Paraíba hoje com certeza e tem uma coisa eu escutei que agora vai ter um imposto em cima dos carros pipa eu fiquei eu estava vindo para cá olhando parece que vai ter agora em cima dos carros pipa parece que 16% 17% eu não entendi bem Ricardo manda alguém explicar isso aqui o negócio está feio eu não estou estou sem entender a gente comentou aqui num bloco passado e a gente citou até Cangoto do Urubu lá na cidade de Sousa eu falei que em Cárcio tinha um nome e um quem está nos vendo ele assistindo o programa até mandou uma mensagem eu não sei o nome da pessoa viu Cleito Cleito pegou não tem o nome aqui da pessoa mas você me mostrou não sei o nome da pessoa não e a pessoa pediu até para dizer que o nome mudou e realmente não é mais não é mais até porque os próprios moradores se sentem discriminados por esse nome e não gostam então só ratificando quando eu falei que lá em Cachoeiras tem um bairro que se chamava assim realmente era conhecido como Cangoto do Urubu e hoje não hoje é o bairro é Lino de Sousa em homenagem lá ao ex-prefeito Chico de Lino então fizer lá Lino de Sousa o bairro lá um pessoal lá que um pessoal guerreiro que mora naquele bairro mas quando a gente comentou o nome não foi de forma depreciativa pelo contrário a gente só falou que em Cachoeiras não tem mas o pessoal lá prefere e por sinal prefere não lá hoje é bairro Chico Lino de Sousa que é uma homenagem ao ex-prefeito de Cachoeira dos Índios já falecido pai do do médico Ramon lá da cidade de Cachoeiras é igual de Sousa Humberto também lá o cangote do Urubu é um nome popular vamos dizer assim mas é o nome do bairro não lembro o nome mas é outro nome é igual por exemplo Cajazeiras o pessoal fala Asa Sul mas o bairro é bairro São Francisco então se você for falar para pessoas hoje da própria cidade de Cachazeiras se você conhece o bairro São Francisco vai ter gente vai dizer onde fica isso é verdade então é uma forma só da gente fazer essa colocação de nomes mas é lógico tanto o bairro São Francisco que é o nome real do bairro esse bairro que é o Anguato do Urubu de Sousa tem o nome real do bairro como também o de Cachoeira também é verdade e já que a gente falou do governador a minha nota para o governador é 5 ele também está deixando a desejar na área de segurança pública está faltando muito eu acho que uma das coisas que Ricardo Coutinho prometeu e não fez foi justamente o ML de Cachazeiras eu acho que a sociedade quando quis fizeram um levantamento eu acho que o pessoal já tinha conseguido um ensaque de cimento o terreno já tinha conseguido um monte de coisa e o Estado chegou e disse não, não, nós vamos fazer e não fez Ricardo Coutinho está devendo esse Instituto Médico Legal para aqui para a cidade de Cachazeiras e não é por ser promessa de campanha não, Ricardo é uma promessa para o povo para o povo porque o povo precisa não é promessa não é um direito que o povo tem por falar em direito a gente fez uma denúncia aqui pastor de uma de uma senhora se eu não me engano a mãe da Vitória tem uma tem uma menina aqui de Cachazeiras que foi morta e os ossos dela ainda estão na cidade de Patos e até hoje não foi liberado e nós vamos comprar um bolo viu Ricardo Coutinho para comemorar aqui não o falecimento mas o tempo que esses ossos mortais estão aí aí ficam inventando uma história que perícia se tivesse sido para o Japão já tinha sido feito pelo amor de Deus então é isso que minha nota é 5 governador minha nota é 5 aqui a gente denunciou trouxe a mãe da menina aqui pastor onde ela falou ela pediu traga minha filha eu só quero enterrar eu só quero enterrar ela já morreu ela já morreu eu só quero enterrar e fica lá fazendo uma perícia que nunca sai será possível que o pessoal que está fazendo perícia vão ter que fazer mestrado para poder fazer isso aí manda para os Estados Unidos manda para o Japão e já resolve governador tem hora que pelo amor de Deus então por isso que minha nota é 5 porque realmente está faltando ml ela e o corpo vamos cobrar vamos cobrar e quando completar um ano vamos chamar a mãe aqui de novo vamos trazer um bolo para o senhor se não for governador ainda quiser vir comer o bolo pela falta de humanidade de vocês aí não só do governador mas quem faz a segurança pública da Paraíba está em débito com a menina Vitória aqui de Caiozeiro que foi assassinada se eu não me engano quando ela veio aqui estava com 9 meses 9 meses eu acho que o governador dá tempo de vir comer o bolo viu governador dá tempo de vir comer o bolo olha já que a gente falou do governador agora eu vou falar de alguém do Brasil eu vou puxar alguém já para o seu lado eu acho que é uma pessoa que tem até uma história eu não sei se é parecida se for se não for parecida você me desculpe porque a história dele eu também sei de forma assim escuto aqui escuto ali ele é pastor também hoje eu acho que ele é pastor hoje e ele tem uma história que pelo menos nas músicas dele eu acho eu acho bonita eu queria saber a sua nota eu acho que ele é pastor se eu estiver errado mas ele é cantor hoje em dia chama-se é pastor Lázaro ele tem umas músicas que eu sinceramente toca e como você contou a sua história um pouco da sua história aí eu lembrei da história dele porque ele também teve alguns problemas passou por alguns algumas dificuldades iguais às suas então qual a nota que você dá para o pastor Lázaro eu acho que ele era cantor até do Holodum se eu não me engano é isso mesmo qual a nota que você dá para ele então meu amigo Humberto pode até alguém dizer assim ah porque é para o lado dele ele vai dar essa nota então assim como ser humano como pessoa como trabalho voluntário que ele também faz ele tem um trabalho magnífico no estado da Bahia que é de onde ele veio teve toda a riqueza dele hoje uma parte dessa riqueza a gente vê de fato não é uma coisa fictícia é algo real Lázaro ele tem ajudado muito pessoas entrou pelo lado político não sei se ele ainda está ele estava como deputado eu acho que era federal acho que ele ainda é deputado ele ainda está ainda e enfim e a minha nota para ele será 10 pelo fato de tantas famílias que ele já ajudou inclusive ele tem um local que eu não sei dizer o nome agora me fale o nome Humberto onde tem esse amparo de dependentes químicos que é sustentado por ele ele paga psicólogos ele paga psiquiatras ele paga pessoas doutores para cuidar de pessoas voluntariamente pessoas essas que vieram de um mundo ou estão saindo de um mundo que a gente já saiu então para Lázaro pastor Lázaro minha nota é 10 como pessoa como ser humano como uma pessoa que tem um coração e abraçou uma causa entrou na política mas eu acredito que não foi a área dele não é a área para ele entrar não ainda não ele é tanto que você não escuta falar muito de Lázaro na questão política ele é mais ali na dele o trabalho dele é como de outros pastores que são envolvidos na política também mas eu acredito que é o foco é ajudar essas pessoas levar de certa forma um abraço levar uma palavra que eu posso resumir de esperança que enquanto a vida há esperança e ele faz isso muito bem feito com certeza e para o pastor eu vou dividir a nota para o pastor Lázaro em duas também como a gente fez para o Aldemir a nota para o pastor eu vou dar duas notas para ele eu vou dar uma 10 pelo geral e vou dar uma 9 9 para ele pelo fato ainda que ele a gente ainda a gente está querendo conversar com ele eu já estou tentando entrar em contato com ele justamente para conversar com ele a respeito um dia quando ele estiver aqui para ele vir conversar com a gente aqui porque a história dele é bonita então eu vou dar um 9 para ele até ele me me atender quando ele me atender eu dou um 10 para ele que eu quero trazer ele aqui na TV Sertão da Paraíba não pelo fato dele ser o cantor que ele é a história dele que é bonita o pastor Lázaro Lázaro ele nas suas canções ele ele tem a pregação quando ele está cantando ele está pregando e motiva as pessoas é um chamamento que ele tem então eu acho que ele fez uma uma excelente escolha quando ele deixou a música vamos dizer do jeito que os pastores chamam a música mundana trouxe a música religiosa a música voltada para a religião então ele acertou muito então para mim é uma pessoa é um exemplo hoje ele é um exemplo hoje é um exemplo há muito tempo atrás não ele não era um exemplo mas hoje ele era um exemplo e para você ver se ele conseguiu você que está atravessando o problema hoje na sua vida você consegue estar bem então quantos e quantos exemplos a gente tem o próprio pastor aqui contou que já teve problema ele nunca foi nunca foi não é e nunca foi santo né e hoje está como um pastor está dando um exemplo e procurando é trazer é trazer pessoas é conscientização para que você viva uma vida melhor você acha que Zé Odemir cumpriu as promessas todas ainda está faltando muita coisa está faltando muitas está faltando muitas inclusive entre elas mas eu particularmente isso é uma questão minha particular com o próprio prefeito foi uma das coisas que eu mais pedi e o Cleiton pedi a ele eu falei prefeito olhe pelo lado desta casa dessa chácara não sei o nome que se dá para se injetar no nosso município e ele com a sua palavra ele disse que iria trazer ainda está em tempo é como você colocou nós não podemos dizer ah prefeito prometeu que ia trazer isso não trouxe não então como a gente tem ainda um tempo tem um pouco mais de dois anos aí torcer prefeito José Odemir como amigo como pastor como pessoa estou aqui e até me dispõe a trabalhar voluntariamente porque eu conheço o trabalho e sei do poder que tem Humberto isso é um trabalho que não seja como a gente tem por exemplo a gente tem o CAPS CAPSAD que chama acho que é isso CAPSAD então lá o que que acontece eu fiz trabalho voluntário lá também o que que acontece a dificuldade de lá meu amigo Lutz as pessoas lá dependentes entram lá de manhã tem atividades tem tudo aquilo comem são muito bem tratadas porque são pelo menos no governo de Denise eu assisti de perto isso eu vi que era com uma amiga minha chamada Gil ela quem coordenava lá e eu acompanhei de perto estive lá dentro trabalho magnífico só tinha um detalhe ficava até se eu não estiver enganado era até as 15 horas da tarde liberava todo mundo e era justamente a hora que os caras saiam voltava a noite toda lá no negócio no crack e aí de manhã vinha e tinha um amparo então é diferente de ter uma casa de verdade porque ele vai ficar não é colocar na força não é prender ninguém mas se ele entrar lá dentro eu conheço casos de amigos meus que entraram e durante 6 meses que é um processo mínimo e hoje estão aí estão livres tem abstinência mas conseguiram e estão de pé e saíram das drogas então nosso pedido que também como pastor como amigo é que o senhor olhe para essas famílias essas mães que não é fácil Humberto nós entramos em lugares hoje que a polícia não entra porque se entrar tem que entrar como diz o ditado para o povo lá para arregaçar o negócio ou mata ou morre ou mata ou morre não é que são ruins é a coisa é assim então eu louvo a Deus Humberto a gente já chegou em rebeliões e presídios de chamar a gente chamar pastor tem como o senhor ir lá vou agora lá a gente vai abrir a cela vai abrir o portão o senhor vai entrar e vai estar só o senhor não tem problema não estou sozinho não vai ter alguém muito maior do que eu ele sabe que é para fazer o bem e o bom de tudo para resumir Humberto eles entendem e respeitam demais isso é bom respeitam muito isso é bom acredito que é por essa linha que a gente trabalha olhar não religioso mas humano o lado social pastor eu agradeço a TV Sertão da Paraíba também agradece a sua participação e sempre que tiver novidades a exemplo do evento que vai ter no dia 26 aqui no Dom Moisés Coelho 19 horas lembrando que você vai lá leva um quilo de alimento é o fato é o fato humanitário só é só para ajudar algumas pessoas que depois vai ser feita uma incêndida básica vai ser entregue às pessoas aqui de Cajazeiras então não é valor não é valor você não vai gastar nada você leva o seu quilo de alimento entrega lá vai assistir o culto vai ter música boa vai ter palavras boas lá então é importante que você participe também a gente agradece pastor e fica à vontade para as suas considerações finais eu que agradeço o Berto dizer inclusive se assim me for permitir trazer faço questão também de assim como tive na emissora deixar aqui aberto também meu amigo Gleitson junto com o seu programa pessoas que estão assistindo essa entrevista hoje posteriormente vão assistir no site no facebook no canal da sertão aqui que pode colocar os nomes de pessoas que verdadeiramente estão precisando porque a gente vai ajudar essas pessoas eu quero disponibilizar desde hoje Humberto já para o seu programa também aí o que a gente puder de cestas básicas para a gente também estar ajudando através do seu programa pessoas que de fato eu vejo Gleitson sempre está no campo já vi pessoas aqui daqui indo em lugares tem até matérias aqui que são comoventes saídas daqui tem ajudado a família e a gente está disposto para ajudar também quer fechar essa parceria com vocês no que for preciso para ajudar e relacionado ao evento pedir à sociedade que compareça vai ser muito bom Humberto nós temos nós temos algumas pessoas que até nos ajudar tem uma mensagem que chegou aqui Humberto no final do programa pastor Elian Dantas é um amigo nosso da cidade de Sousa um amigo meu pessoal e ele está colocando aqui Gleitski falando sobre o Cangote ele colocou aqui que o nome lá agora de fato é Nossa Senhora de Fátima é o Cangote de Fátima é o Cangote de Fátima olha a diferença como um nome muito bonito ele está aqui parabenizando aqui mandou os parabéns para a gente obrigado pastor Elian Dantas Elias 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 Dantas ele é da Assembleia de Deus Arca da Aliança lá de Sousa então o pastor um dia que puder aparecer aqui também o senhor está convidado e ele é cantor também tem um trabalho muito bonito também na cidade de Sousa um trabalho voluntário também muito bonito então Elias Dantas pastor Elian um abraço para o senhor muito obrigado pela audiência do senhor e meu amigo Humberto só para me finalizar rapidinho se for me permitido nós temos algumas pessoas que ajudaram a gente vamos falar para que a gente pudesse porque existe você sabe um custo para trazer um cantor para montar tudo então eu quero aqui deixar um abraço para meu amigo a gente chama ele do 19 que é um amigo meu da época do tipo de guerra Eletrofrios Eletrofrios a loja Estoque Zero o açaí o açaí também você está ajudando a gente o pessoal aqui da borracharia de Leonardo na motos também a Mauri Doces é uma pessoa humilde a criar que é a nossa loja Lava Jato Top Car é Branquinho empreendimentos tem mais aqui Branquinho é o consultor isso também ajudou a gente restaurante rodoviário também nos ajudou também lá tem churrasco é uma maravilha maravilhoso aí também nós vamos ter a moça linda que é moda íntima do meu amigo Gilberrano que ajudou MS Contabilidade também nos ajudou a Desfrute sempre tem nos ajudado também o colégio de geração Construtiva sempre o melhor discurso lá tem Cláudio Teles que trabalha com seguros ali na avenida Francisco Martins a única ali da Zona Norte Roma Calçados Dono da Roma muito humilde eu não estou lembrado do nome dele peço até perdão ele esteve na nossa loja conversou comigo abraçou a causa e sempre nos ajuda ele faz teologia por sinal também gosta muito da matéria teologia também não é Kleber não não olha eu vou ficar em débito ele é meu amigo ele vai me matar depois viu passou se matar foi ele também tem aqui a nossa amiga lá também cantinho das unhas também né uma pessoa humilde simples e a pizzaria que delícia lá da Zona Norte e a transporte Novo Horizonte também meu amigo Humberto e tem Salles da Caçamba por último que não está aqui pronto Salles da Caçamba essa turma nos ajudou Humberto a gente chega a gente leva muito não sabe devido aquela questão muitas pessoas fazem coisas erradas existe infelizmente o estorqui o estorqui mesmo as pessoas muitas pessoas visam o lado dinheiro tipo eu gosto de colocar isso nas minhas reflexões o cara entra de paletó lá entra com um sapato bonito uma gravata italiana tem um tratamento aí pega uma pessoa isso acontece acredito que em todos os lugares infelizmente mas Jesus nos ensina o contrário João 13 34 35 diz que a gente só é reconhecido como o verdadeiro discípulo de Cristo quem ama o seu próximo né e eu termino com a frase do cantor do cantor não falei que de Lázaro do escritor psicólogo Augusto Cury gosto muito dos livros dele inclusive temos que estudar um pouco psicologia para tentar ajudar não temos a formação mas temos que estudar tem uma frase dele que me chama muito atenção Humberto ele diz assim que ninguém tão grande se fez tão pequeno para tornar pessoas tão pequenas em pessoas tão grandes foi Cristo e ele fez isso Cristo é tudo e como Cristo é o dono de tudo e nosso protetor a gente pede a ele muita proteção para mim para o pastor para você que está nos vendo e desejando a todos uma boa noite um bom final de tarde uma boa noite e dizendo que sexta-feira estaremos aqui com o programa destaque trazendo muitas novidades trazendo denúncias trazendo tudo que for de bom principalmente um convidado que a gente vai tentar trazer um convidado tão bom quanto foi a entrevista com o pastor Cleito que está aqui com a gente até sexta-feira se Deus assim nos permitir a gente vai ter